Vamos lá, Tia, ele está esperando. Isso, entrando novamente na aula, né? O Heitor, a Titia aceitou aqui, vamos lá, o Davi Lucas também, o Arthur, isso aí. Agora, quem ainda não foi? Davi Lucas, você, não é? Então, fala os números que você escolheu, meu amor. Tia, o Davi, ele não assistiu as aulas, eu estou até explicando aqui para ele. Ah, é mesmo? Ah, mamãe, é mesmo, é que a Tia Lintinha... Aí você pode explicar com ele, aí com tampinhas ou palitinhos. Aí você pega para ele, por exemplo, você dá para ele quatro. Aí você fala para ele formar os parzinhos. Aí o parzinho é formado de dois em dois. Se aquela quantidade que você tem, ele formar todos os parzinhos, então aquele número é par. Se não formar, é ímpar, ok? É assim que ensina, ó aqui. Igual a Tia Lintinha vai fazer aqui, ó. Você pode entregar para ele, olha aqui. Três palitinhos, tá? Para formar o parzinho, tem que ser de dois em dois. Aqui formou e aqui ficou de fora. Então, essa quantidade é um número ímpar, porque não formou todos os parzinhos, tá? Aí você pode usar tampinhas, o que você tiver aí para ensinar para ele. Combinado? E aí, tá, Davi Lucas? Não tem nada, não. É porque agora que a Tia Lintinha mesmo lembrou, meu amor. Você não assistiu essa aula. E aí, Heitor? Aprendeu? Você aprendeu qual que é o número par e qual que é o número ímpar? Facinho, não é? Agora vamos para quem já fez com a Tia Lintinha, mas só que ainda está faltando crianças que não entraram novamente na aula da Tia Lintinha, ó. Manu? A Johane que está faltando. É, a Johane parece que ela vai na aula à tarde. Ela não vai assistir a aula da Tia mais assim. Ah, não, a Tia Lintinha ficou muito triste. Que a Tia quer ver a também. Oi, Manu. Manu? A Tia agora, deixa eu ver quem a Tia Lintinha ainda não aceitou aqui, né? Senão a Tia Lintinha continua a aula e vai faltar crianças. E aí, Manu? É fácil, não é? Aprender o número par e o número ímpar, Manu? Super legal. Agora a Tia Lintinha vai fazer a chamada, ok? E você, Arthur, você já escolheu três números para você escrever no papel e falar se é par ou ímpar? Então, fala para a Tia, qual que você escolheu, meu amor? 32, 45 e 12. Então, fala para a Tia, o 32 é par ou ímpar? Par. Isso, agora fala o outro número aí. Fala o outro número. O 32 é ímpar. Isso, amor. Coisa cotosa da Tia Lintinha. E o outro, amor? Coisa de pá. Isso, cotosa da Tia Lintinha. Nada que me descer a bochecha de ali. Parabéns, ó. Parabéns para vocês todos, tá bom? Vocês estão, ó. Olha aqui, Manu. Ó. Só, a Tia Lintinha fica apaixonada quando aprende. Por isso que a Tia vai deixar atividade em folha. Tá? Essa aqui, ó. Tá? A gente não vai fazer hoje, porque essa página está lá para a gente fazer na sexta-feira. E como é coisa nova que a Tia vai ensinar sobre os algarismos romanos, tá? Que são esses, olha aqui, que antigamente os números eram representados por letras. Os romanos não escreviam igual a gente aqui agora não, entendeu? Antigamente. Então, a Tia vai contar para você como que é. É que eu não quero a boia. Então, a Tia vai deixar para sexta-feira essa aqui, combinado, meus amores? Agora vamos fazer, terminar a atividade do livro de matemática. Vamos pegar? Esse livrinho roxinho. Olá, Arthur. De aula, meu filho. Oi, Arthur. O que foi, meu lindo? Arthur, a Tia... Agora o Arthur vai me responder. Página 177. É par ou ímpar? Você já sabe. Ímpar. Ímpar, porque ele termina em sete e o número sete é ímpar, então 177 é ímpar. Então, vamos para essa parte? Mamãe, é do Davi e Lucas, você não fica preocupada, não? Porque depois ele vai aprender de novo, tá? Os pares e esses... Eu já fiz o esse agora. Acabei de terminar. Sério, gatinho? Nota 10 para você? Tá, Tia, Tia, vai fazer com as outras crianças. Eu vou fazer a chamada primeiro, senão a Tia vai escrever. Ah, e a Tia, ele tem que fazer a chamada aqui. Vamos lá, Tia, ele vai fazer a chamada, tá bom? Davi e Lucas. E chamou a Manuela. Sofia Laura. A Sofia Laura, ela não conseguiu entrar na aula novamente. O que será que aconteceu? Ela não conseguiu entrar na aula novamente. A Tia, ele está olhando aqui, ela não está... Mas a Tia vai colocar a presença, né? Porque ela participou. Yasmin... Yasmin Victor. Agora a Tia, ele vai fazer... Vocês já colocaram na página 177? Quem já colocou aí na página? Titia, por favor. Ele só está terminando a chamada aqui, ó. Arthur. Heitor. Isabela. Isso, agora a Titia vai fazer o seguinte agora, ó. Todas as crianças irão prestar atenção na Tia, ele... Porque eu sei que você já sabe. A Tia, ele vai fazer o que vocês aprenderam, né? O número par e o número ímpar. Agora nós iremos continuar aqui. Tia, ele vai ler para vocês, ó. 177. Vamos lá? Continue escrevendo os numerais, olha. Você irá continuar escrevendo os numerais. Vem para a Tia, ele... Qual número que está... Aí que você irá continuar escrevendo. Os números que estão faltando, ó. Aqui está faltando zero. Aqui já está um. Não está? Aqui está faltando dois. Então, coloca aí para a Tia, ele... Por favor. Vamos escrever? Vamos escrever. Vamos escrever. Vamos escrever. Escreve aí os números que estão faltando. Fácil, fácil, fácil. Tudo meu? É, quando vocês terminarem de escrever os números que estão faltando, vocês fazem assim para a Tia, ele... Agora, olha só, a Tia vai pegar... E vai ensinar vocês aqui, ó. Olha, escreva os números. Olha só, em que o sapinho pisou, que são os números pares, ó. Você só vai escrever aqui os números pares que o sapinho pisou. A Tia ali vai falar, ó. O zero, escreve aí para a Tia, o dois, a Tia vai colocar aqui no quadro, ó. É só os números pares que o sapinho pisou. Vocês já sabem quais são os números pares. Olha como vocês irão escrever para a Tia, ó. Eu vou fazer aqui certinho o espaço para vocês escreverem, ó. Ó, certinho. Essa parte aqui azul... Ah, a Tia pintou assim. Não dá muito para perceber que aqui está aparecendo mais... Ele é azul, mas é um azul bem claro, ó. Né? Está aparecendo mais, é verde, né? Mas aqui vocês irão escrever para a Tia Eli os números pares que o sapinho pisou. Aqui, ó. O zero, a Tia vai pôr lá no quadro. O dois, o quatro, o seis e o oito aqui, ó. Até o oito aqui é par. Vamos lá? É só esses que estão aí mesmo. Aí você vai começar... Lá na linha de cima, ó. Ó, o zero, aí você pode passar o tracinho. O dois... Ó a Tia Eli fazendo. O quatro, o seis e o oito. Tá? Aqui vai até o oito que é o par aqui, ó. Tá bom? É onde a Tia escreveu. Ó aqui. Agora, nesse outro embaixo, é os números ímpares, tá? Que o sapinho pulou, ó. A Tia vai colocar aqui. Nesse outro espaço aqui. Ó. A Tia vai até pintar aqui, ó. Vai ser os números ímpares, ó. É que o sapinho pulou. O um, o três, o cinco, o sete e o nove, ó. Aí você coloca um... Bem bonito, ó. Um... Passa o tracinho. O três... O cinco... O sete e o nove. Ó. Entenderam, meus amores? Aqui, ó. São os números pares. Aqui o sapinho pulou. Ele pulou no zero, no dois, no quatro, no seis e no oito. E aí, Manu? Está tudo ok, Manu? Manu, fala com a Tia Eli. Pra Tia Eli ver se você está acompanhando. Aí, Manu, aqui embaixo, ó. São os números ímpares, ó. Aqui o sapinho pulou. No um, no três, no cinco, no sete e no oito. Já assistia. Passa o tracinho em todos. E você copiou bem no espaço certinho, como está, que a Tia Eli mostrou aqui no quadro, ó. O espaço certinho, ó. Aqui são os pares e aqui são os ímpares, tá? Agora aqui, ó. Pinte de vermelho os números pares. Quais são os números pares? Pra você pintar de vermelho. Faz aí com o seu dedinho pra você não pintar errado, ó. O um é par? Não é. Então, você não pinta. E o dois? É par? É, meus amores? Então, pinta de vermelho o dois. Vamos lá? Pinta o dois de vermelho. O três é par? Não é, né? E o quatro? O quatro é. Então, você vai pintar o quatro de vermelho. Aí, o outro par. O seis, de vermelho. O oito de vermelho e o dez também de vermelho. Todos os números pares é de vermelho. Tietchan, ele vai repetir novamente. O dois é pra pintar de vermelho. O quatro, o quatro, o seis, o oito e o dez. São números pares. Então, de vermelho. Vamos lá? Heitor, cadê você, Heitor? Cadê o Heitor? Manu, a Tietchan, ele está explicando aqui, ó. Fica aqui na telinha pra você observar e fazer atividade. Heitor, você está fazendo essa atividade, Heitor? Tá? Tchau. Tchau. Tá? E aí, quando terminar, essa titia vai ler a outra parte, ó. É para pintar de vermelho os números pares. Números pares é de vermelho. Agora, os números ímpares é de azul, ó. O 1 é azul, o 3 é azul, o 5 é azul, o 7 é azul e o 9 é azul. Querendo ou não? Isso, olha só, vamos caprichar nessa pintura, combinado? Pode, Manu. Olha, olha, meus amores, vamos caprichar na pintura. Vamos caprichar aí que a titia ali vai corrigir esse livro. Eu quero assim, ó. Pintar bem lindo, vamos caprichar aí. E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? Agora, quem já terminou de fazer essa página? Posso passar para a outra? A tia ali vai esperar, ainda está cedo, ainda dá tempo. A tia ali vai esperar ainda, tá bom? Mais um pouquinho. A tia ali vai esperar, ainda está cedo, 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 ainda está cedo. Obrigada. Faz assim com o dedinho para a tia, joia. Aí nós vamos para a outra, ó. Essa aqui é legal. Fácil, fácil, fácil. 178. É para ou ímpar? Hã? Quem sabe falar para a tia Elis se é para ou ímpar? 178. O que é 68? 178. É par ou ímpar? Fala. Ímpar. Par. Porque o numeral 8 é um numeral par. Então, todos os números que terminam em 8, né? Ó, é um número par. Isso. Agora vamos fazer essa aqui, ó. Qual a idade que cada criança está completando? Aí você irá contar. 1, 2, 3, 4. Põe o numeral 4 aqui. Vocês sabem que a titia gosta desse 4 aqui, ó. Olha aqui, meus amores. A titia gosta desse 4 aqui, ó. Aqui faz com os pauzinhos, ó. Ok? Faz assim, ó. Coloca aí para a titia. 4. E agora, ó. Quantos anos essa outra criança irá fazer? Está fazendo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pode caprichar nesse numeral 5, hein? O numeral 5, a tia Elis, ó. Vai fazer também, ó. Um pauzinho retinho para cá, um pauzinho em pé e uma bola aberta. Um círculo aberto. Pode caprichar também. Aí agora aqui, ó. Esse menininho está fazendo quantos aninhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha o 6 também. A tia Elis faz o cabinho do guarda-chuva. Bem bonito. Capricha aí. Agora, agora vamos, agora vocês irão, a tia Elis vai ler para vocês responderem. Circule o bolo que indica uma quantidade ímpar de velas. Qual desse bolo aqui que a quantidade é ímpar? Qual que vocês acham? É um numeral? Qual? 5, não é? Então, você vai circular esse bolo aqui que tem 5 velas, ó. Porque o numeral 5 é um número ímpar. Vamos lá? Circular esse bolo que tem 5 velas. Quem já circulou? Vamos, Manu. Circula o bolo que indica... Circule o bolo que indica uma quantidade ímpar de velas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O 5 é ímpar. Então, vamos circular esse bolo aqui que tem 5 velas. Vamos lá? Pronto, Manu. Você circulou? Agora, preste atenção. Marque um X nos bolos que indicam quantidades pares de velas. O 4 não é par? Então, vamos marcar o X nesse bolo aqui que tem 4 velas. Porque a quantidade aqui, ó, 4, indica um numeral par. Marca aqui, ó, um X nesse primeiro bolo. E também no último bolo, que tem quantas velinhas? 6. E essa quantidade é um número par também. Então, marca aqui o X, ó, nesse bolo aqui em cima, que é a quantidade de velas. Aqui, ó, que são 4 velas e o numeral 4 é par. E aqui embaixo, ó, que são 6 velas e o numeral 6 é par. Marca o X nesses dois bolos aqui. Certinho? Quem marcou o X? Faz assim pra Tia Eli. Faz assim ou não? Então, marcaram? É facinho. É facinho. Então, vamos lá. Deixa a Tia ver as atividades. Então, agora quem terminou pode fechar os livros. Vamos lá. Vamos lá. Me terminou? Então, meus amores, vocês entenderam o que a Tia falou sobre essa folha? Que ela é essa folha. Nós iremos fazer na sexta-feira. Tia, pode fechar o livro? Combinado? Pode. Meus amores. Combinado? Nós iremos fazer essa folha na sexta-feira. Tudo bem? Agora, a Tia quer que vocês façam o seguinte. Vamos movimentar as mãozinhas um pouco. Assim, ó. É fazendo movimentos, exercícios com as mãozinhas. Para vocês descansarem um pouco. Aí, nós iremos continuar as nossas... Mas só que a nossa atividade, por último, agora... A Tia só quer escrever... Só quer fazer umas palavras com vocês, tá bom? Só pra eu ver como que vocês estão. Agora, vamos fazer assim, ó. Encaixar os dedinhos, pra gente poder... Pra gente fazer movimento assim, ó. Pra poder descansar as mãozinhas. Vai, bote a Tia. Tá fazendo, ó. Agora, faz assim, ó. Vamos? Isso. Agora, fecha, ó. Agora, assim, vamos. Encaixa de novo. Agora, faz assim e fecha. Agora, estica. Agora, você vai voltar assim. Agora, você vai ter que girar o seu bracinho assim, ó. As suas mãozinhas, girando. Rápido, 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 rápido. Vamos? Bem rápido, bem rápido, bem rápido. Agora, devagar, ó. Devagar, igual a tartaruginha quando eles estão andando. Devagar, devagar. Rápido, 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 rápido. Agora, devagar. Agora, vocês irão esticar assim, ó. Agora, grudou. Soltou. Agora, encaixa os dedinhos de novo e faz assim. Pra frente, pra trás. Vamos? Pra frente, pra trás. Pra frente, pra trás. Em cima da cabeça. Agora, para um lado, para o outro. Em cima da cabeça. Para um lado, para o outro. Aí, agora solta os braços. Agora, quem treinou contar pra Tieti ali de 1 até 50? Que eu pedi. Quem treinou aí pra poder contar pra Tieti agora? De 1 até 50? Ninguém? Sério? A Tieti ali não pediu pra vocês treinarem? Quem foi que treinou pra contar pra Tieti ali de 1 até 50? Quem foi? Um cidadinha. Não. Não, não, não? Não. Ah, não. Esqueceram de treinar. Eu pedi a tia da tia. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos começar com a Tieti ali? É contar de 1 até 50? A Tieti ali vai ajudar vocês. Vamos lá? Quem vai ajudar a Tieti ali? Alguém vai ajudar a Tieti ali e eu também vou estar aí ajudando. Vamos lá? Vamos começar? Um, fala, vamos. Um, vamos contar? Dois. Ih, eu tô desenhando. Então, mas agora nós vamos contar de 1 até 50. A Tieti ali quer ver quem consegue contar e eu sei que vocês conseguem. Vamos lá? Um, dois e já. Começa. Vamos? Liga aí seu microfone. A Tieti ali não está ouvindo. Liga aí, liga aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí depois. Onze, doze, treze, quatorze, 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 manu, quinze, dezesseis, dezessete, dezesseis, dezessete, 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 vinte e oito, vinte e nove, trinta. Agora, trinta e oito, vinte e oito, vinte e nove, quarenta. E agora? Quarenta e oito, quarenta e dois, quarenta e três, quarenta e quatro, quarenta e cinco, quarenta e oito, vinte e oito, vinte e oito, vinte e oito. Então, vocês vão fazer uma coisa para a Tieti ali. Amanhã, amanhã, vocês irão separar para a Tieti ali, para a Tieti ali, os grãozinhos de feijão até cinquenta. Pede aí para a mamãe ou para o papai, para poder ajudar vocês a separarem e colocar em um copinho, tá? Ou, se não, em uma xiga, porque depois vocês irão aproveitar de novo. Até cinquenta. Ok? Combinado, crianças? Quarenta e cinco, sim, sim. Amanhã, vocês não irão esquecer? A Tieti ali está esperando, ó. Quase ninguém está fazendo assim para a Tieti ali. Tá? Ok. Então, ó, amanhã... Mamãe, a senhora vai separar, por favor, comigo, cinquenta grãozinhos de feijão. Porque a Tieti ali vai contar conosco na aula Zoom amanhã. Combinado, meus amores? Assim? Então, beleza. Eu, a Tieti ali vai confiar em vocês, hein? Tá bom? Então, vamos cantar que a nossa aula já está terminando. Tá? Está faltando poucos minutos. Vamos cantar? A dona aranha subiu pela parede. Tem a chuva forte e a derrubou. E a derrubou. E a passão é chuva e o sol já vai se destruindo. E a dona aranha continua a subir. Ela é temorosa e dede. Sobe, 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 sobe. Sobe, sobe, sobe. Porque está contente. Agora ela vai descer? Vamos. A dona aranha subiu pela parede. Desce, 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 nunca está contente. Gostaram da música ou não? Não gostaram? Não acredito. Não gostaram da música? Olha, como vocês já estão um pouquinho cansados, a Tieti não vai fazer... A Tieti e a Tia Eli ia treinar com vocês algumas palavrinhas. Eu vou deixar para depois, tá bom? Agora eu vou deixar vocês descansarem um pouco. E para isso, a Tieti vai fazer uma brincadeira assim, ó. Eu vou... A Tia Eli vai fazer algumas mímicas. E vocês terão que adivinhar o que eu estou fazendo, combinado? Então vocês irão ter que adivinhar. Olha só. Eu primeiro, Tia. Eu primeiro, Tia. Davi! Leão! Vai você, Davi Lucas. Vai ser o Davi Lucas. Ele vai fazer uma mímica para a gente adivinhar. O que é que ele está imitando? Leão! Acertei, Davi Lucas! Não? Então faz de novo. Vamos aí, crianças, ajudar a adivinhar. Uma ossa. Um tigre. Tigre! É um tigre, Davi? Não é não, Manu. Ai, Manu, o que que é, Manu? Um macaco. Um macaco. Um macaco? Não. Ah, é um cavalo também, não. Ai, Davi Lucas! Lucas, tá difícil. E aí? É o que? É o que, Davi Lucas? Fala aí, Davi Lucas, porque nós vamos acertar. Um dinossauro! Dinossauro! Parabéns para o Davi Lucas! Eita, Tia, ele não ia acertar, não. Valeu, Davi Lucas. Agora é a Manu. Vamos, Manu! Uma borboleta! É isso? Um pássaro. Um tigre! Não! Ixi, danou-se! Uma borboleta! Minha, crianças, ajuda a Tia Elin. Um dinossauro! Um dinossauro! Um dinossauro! Um beija-flor! Um beija-flor! Um beija-flor! Lucas, um beija-flor! Agora vai ser você, Heitor. Imita alguma coisa para a gente adivinhar. Vamos lá, Heitor? Vamos, Heitor. É a sua vez. Um tabão! Vamos! Pocató, 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 pocató. Tabão! Cavalão! Acertou! Agora, vai aí, Heitor. Um dinossauro! Vai aí, Arthur. E você, então, Arthur? Você quer imitar alguma coisa para a gente adivinhar? Quer, meu amor? Não quer, meu príncipe? Não quer? Ah, não, Tia Elin. Sério? Eu quero de novo, Tia! Eu quero de novo! Eu acho que o Arthur está imitando. Vamos tentar adivinhar? Tá! Vamos ver aí, Arthur, para a gente adivinhar. O dinossauro! Não é! Um pocató. É o quê? Um pocató. Um pocató? Um pocató. Um pocató. O que é que você me conta? Fala para a Tia Elin. Eu não ouvi. Um pocató. Um tigre. Um tigre. Isso. Foi isso, Arthur? Olha aqui, meus amores. A nossa aula está terminando, tá? É minha vez. É minha vez, Tia. Manu, então vai bem rapidão. É para o David ir de novo, porque está terminando a aula. Eu vou dar, Tia. Vai. Ah, você está mandando beijinhos para a Tia Elin. Não? E aqui, o que meia? Bicho, danou-se. Manu, não sei. A bailarina, Tia. A bailarina? Agora o que, Davi Lucas? Eu estou dando uma sete filhas. Então vai, Davi Lucas. Ele está estudando. Ah, ele é professor. Ele está dando aula. Isso, Davi Lucas. Meus amores, a aula terminou. A aula está terminando. Falta pouquíssimo. Falta pouquíssimo. Ah, cadê o beijo, ó? E o abraço virtual da Tia Elin. E até amanhã, tá bom? Combinado, ó? Ih, eu estou imitando. Beijo. Se amanhã vocês não conseguirem entrar na aula, é só pedir para a Tia Bárbara, tá bom? Aí a Tia Bárbara manda de novo... Aí a Tia Bárbara manda para vocês, manda para a mamãe o link, tá bom? Mas só que vai dar certo. Aí se qualquer coisa não der certo, aí vocês podem pedir para a Tia Bárbara, tá bom? Lá na escola. Aí a mamãe liga para a Tia Bárbara e a Tia Bárbara passa o link novamente, tá bom? Combinado, meus amores? Ó, beijos. Tchau. Até amanhã. Tchau, lindos. Tchau, minha linda. Tchau. Beijos.